Mas ela não consegue pegar um ônibus, então você vai ver as dificuldades. Ela vai estar comigo aqui no estúdio, o médico vai estar aqui comigo, e nós vamos tentar. O que é? É neurológica? É questão de visão? Até os números, né? Repercussão ontem dessa menina extraordinária aqui no balanço. Meio dia e meia, estamos aqui ao vivo, o nosso balanço geral. Vem cá, meu anão, secretário de palco, dança e eu volto já. Balança! E foram fazer outro mais acima. O buraco não é tão grande, mas permite que os ladrões passem por ele. Percebemos que a estratégia deu certo. O arrombamento dá acesso direto à loja de conveniência bancária. Já no local, os assaltantes tentaram arrombar o cofre. No chão, o rastro dos bandidos. Rastro de tijolos e o cofre parcialmente destruído. Só me lembro, só faz o Gustavo aí, tá? A blindagem pediu que os ladrões estivessem sorte. Mesmo assim, eles não saíram do lugar de mãos vazias. A agência fica dentro de uma loja de informática, onde o prejuízo foi grande. Depois verifiquei também que roubaram os bens da loja e de clientes. E foram na faixa de oito notebooks. Tudo bem? Como que vai? Vem cá, meu anão. Prejuízo de cofre, notebook, alarme que eles quebraram. Em torno de uns 20 mil reais. Eles levaram as aparelhagens de filmagem. Coloca lá atrás. Coloca lá o mesmo, Catarina, por favor. Quebraram o sistema de alarme. Depois de fazerem a limpa do comércio, os criminosos arrombaram outras duas portas que dão acesso à escada por onde eles entraram. Repare que a primeira porta ficou completamente destruída. A décima terceira delegacia de polícia investiga o caso. E a perícia já foi feita. Pela ousadia deles, com certeza foi gente que conhece, sabia de todo o sistema. E pela frequência de arrombamento, isso está ficando rotineiro. Então espero mais das autoridades da Secretaria de Segurança, um sistema mais ofensivo contra essas bandidagens. Na mesma noite, em Ceilândia, um trio praticou uma ação muito parecida com a de Sobradinho. Os ladrões usaram uma loja vizinha, que está em construção, para ter acesso à casa lotérica. Primeiro, quebraram a parede da obra, que fica numa rua sem movimentação. Em seguida, conseguiram entrar na casa, mas o alarme disparou. O trio fugiu sem levar nada. Mas um dos bandidos foi pego pela polícia no momento em que a ronda passava pelo local. A empresa de segurança, que faz a vigilância da lotérica, nos acionou dizendo que havia um furto na loja. Então a rotante deslocou para o local, verificou que a porta da frente continuava selada, então que havia um arrombamento por trás. A equipe deu a volta na quadra e encontrou três elementos correndo e conseguiu segurar apenas um deles. E esse tipo de ação está se tornando cada vez mais comum. Nos primeiros dias de janeiro, a Record mostrou que assaltantes, usaram mais uma loja em construção para cometer um crime. Nesta, eles arrombaram uma janela para conseguir pescar produtos da sapataria ao lado. É, os caras foram ousados e tinham realmente um endereço certo. O cofre dessa loja de conveniência bancária que fica dentro de uma outra loja, uma loja maior, uma loja de informática. Vejam aí o estrago que esses bandidos fizeram nessa loja. Abriram esse buraco, caíram para dentro e tentaram de todas as maneiras abrir o cofre, mas não conseguiram. Fizeram um estrago grande, mas não conseguiram. Sem acesso ao cofre, eles fizeram a festa na loja de informática, levando oito computadores. Prejuízo total, algo em torno de 20 mil reais, contando aí os computadores e todo o estrago feito na loja, portas arrombadas e tudo mais. Décima terceira DP, no caso, investigando. Infelizmente, não vai ter aí as câmaras de segurança, porque os caras levaram a filmagem, o HD, e ainda quebraram o alarme. Então, câmara de segurança aí não vai ter. Décima terceira, repito, no caso, a perícia já foi feita. O que preocupa moradores de todo o DF, especialmente comerciantes, é que esse tipo de crime arrombando parede está virando quase já uma rotina aqui na nossa cidade, com alguns casos espalhados por aí. O Balanço acompanha atentamente.